Chegamos tarde, eu sou, ao nosso encontro na vida Sabíamos ao começar, que um dia terminaria Chegamos tarde, eu estou, a última noite já morre De nada vale chorar, você já tem quem te espera Eu seguirei meu caminho, tu seguirás meu caminho Já estava escrito que o teu e o meu, teriam outros destinos Eu seguirei meu caminho, tu seguirás meu caminho Já estava escrito que o teu e o meu, teriam outros destinos Chegamos tarde, eu sou, ao nosso encontro na vida Não temos como evitar, este momento querida Chegamos tarde, eu sou, para fugir dos fracassos De nada vale chorar, tu voltarás a outros braços Eu seguirei meu caminho, tu seguirás meu caminho Já estava escrito que o teu e o meu, teriam outros destinos Eu seguirei meu caminho, tu seguirás meu caminho Já estava escrito que o teu e o meu, teriam outros destinos Eu seguirei meu caminho, tu seguirás meu caminho Já estava escrito que o teu e o meu, teriam outros destinos Eu seguirei meu caminho, tu seguirás meu caminho